Olá, sou Gutierrez Baron, repórter da TVAW, e aqui comigo está o deputado Bruno Souza do Partido Novo, o nosso entrevistado no programa Fala Deputado de hoje. Vamos fazer um rápido bate-papo sobre os projetos de lei em andamento e também sobre os assuntos mais defendidos pelo deputado. Deputado, vamos sentar? Vamos lá, vamos começar. Estamos por vocês. Deputado, gostaria de começar a entrevista agradecendo a sua presença aqui no Fala Deputado. Imagina, para mim é um prazer e fico muito feliz com a oportunidade de conversar com vocês. O senhor é autor de uma resolução aprovada no ano passado aqui no Parlamento, encaminhada ao Congresso Nacional, sugerindo algumas alterações na Constituição Federal para dar mais autonomia aos Estados. Fala para a gente sobre essa proposta, deputado. Segundo a Constituição Federal de 88, as Assembleias Legislativas também são um poder competente para propor emendas constitucionais. Só que esse processo é um pouco mais demorado e complexo. Como que nós precisamos fazer isso? Precisamos aprovar projetos de resolução em 14 Assembleias Legislativas. E aí, se esse projeto for aprovado em 14 Assembleias Legislativas, começa a tramitar automaticamente no Congresso Nacional. E é exatamente isso que fizemos ano passado. Demos o primeiro passo. Aprovamos aqui um projeto de resolução que quer alterar as competências da União e alterar as competências do Estado para trazer mais competências para os Estados. Porque hoje o poder está muito distante. Quem decide tudo sobre a nossa vida é a União. Isso significa que o cidadão do Estado pode influenciar muito pouco sobre as decisões que influenciam a sua vida. Com esse projeto, essa emenda constitucional, eu quero que o cidadão possa decidir quais são as suas prioridades, quais as suas preferências, que os Estados possam definir. E não Brasília, distante de todos, decidindo sobre a nossa vida cotidiana. O objetivo é tornar o Brasil um país mais federativo, é isso? Sem dúvida. É tornar pelo menos federativo, porque hoje nós não somos. Hoje nós somos governados por uma metrópole, uma capital que tudo governa, tudo faz, tudo tenta e tudo manda. Os Estados hoje são apenas administradores de direitos federais. O que Brasília decide, os Estados apenas meramente podem tentar administrar. Mas decisão mesmo, os Estados hoje não podem decidir nada. Deutado, o senhor tem sido um rigoroso fiscalizador das contas públicas aqui em Santa Catarina. Inclusive, criticou o governo do Estado por ter divulgado um superávit no ano passado de quase 2 bilhões de reais. Na sua opinião, por que esse número está incorreto? Porque ele é falso, porque ele é ilusório. Nós temos, imagina uma casa onde, por algum motivo, o pai, o inquilino da casa, o dono da casa, falou para o pai dessa família que ela não precisa pagar o aluguel. Que essa família não precisa pagar o aluguel neste ano. Você não teve, de fato, uma receita. O que você teve é o não pagamento de uma despesa. E foi exatamente isso que aconteceu. A União cancelou ou suspendeu os pagamentos da dívida de Santa Catarina com a União. Então, como não houve esse pagamento, o Estado conseguiu fazer um superávit. Mas, assim como no exemplo da casa, não houve um ajuste nas contas. Não foi isso. Foi apenas o aluguel que deixou de ser pago. Na sua opinião, qual é a situação financeira hoje do Estado de Santa Catarina? Muito preocupante, muito preocupante. Principalmente porque somos um dos únicos Estados que ainda não fez a sua reforma previdenciária. Nós gastamos, em média, 370, 380 milhões de reais por mês em déficit na nossa Previdência Estadual porque nós não fizemos nossa parte, porque não fomos responsáveis. Isso significa menos recursos para saúde, educação e segurança. Nós hoje temos menos segurança, menos atendimento de saúde e menos educação porque nós não tivemos a responsabilidade de fazer um ajuste fiscal que passa principalmente pela nossa reforma previdenciária. Deputado, o senhor falou da reforma previdenciária, né? Inclusive, o senhor tem sido um defensor dessa reforma aqui no Parlamento. Essa reforma chegou a tramitar aqui na Assembleia, mas ela foi retirada pelo governo. Por que ela é tão importante? Por que o senhor defende tanto essa reforma? Ora, porque ela hoje é a principal despesa do nosso orçamento público. A cada R$ 1,00 em ICMS que o Catarinense paga, R$ 0,78 desse R$ 1,00 vai para pagamento de folha e previdência. A cada R$ 1,00 que o Catarinense paga, R$ 0,48 vai só para pagar a previdência. Ou seja, quase metade dos impostos que o Catarinense paga é para pagar a previdência. Não é para pagar a saúde, não é para pagar a educação. Quando o Catarinense paga os seus impostos, será que ele imagina que o que ele está pagando prioritariamente, a maior parte, é a previdência? Ou ele imagina que ele está pagando saúde, educação e segurança? Ele imagina que está comprando gato, mas está levando lebre. Deputado, mudando de assunto, o senhor também é autor do projeto que autoriza o homeschooling, que é o ensino domiciliar em Santa Catarina. Caso aprovado, o que deve mudar? Ora, se isso for aprovado, a perseguição às famílias educadoras de Santa Catarina irá acabar. A Assembleia Legislativa não tem o poder de impedir essas famílias de fazerem educação domiciliar. Elas estão fazendo. Isso está acontecendo neste exato momento. O único poder que a Assembleia Legislativa tem é fazer com que o Estado deixe de perseguir essas famílias. O que, infelizmente, hoje acontece. Essas famílias são perseguidas pelo Estado porque não existe uma lei reguladora da prática. Então, elas estão fazendo e estão sendo perseguidas. A Assembleia pode trazer Santa Catarina para o estágio de elas continuarem fazendo sem ser perseguidas. Como garantir que essas crianças tenham o ensino adequado, deputado? Esse projeto prevê isso? Claro. O maior... Bom, primeiro, o que garante isso são os pais. Porque quem é o maior interessado na educação de uma criança? É um burocrata na Secretaria de Educação, que não conhece os filhos de ninguém e que as crianças são só o número? Ou o pai que decide mudar toda a sua vida para educar seu filho? Quem é o maior interessado na educação dos seus filhos? O pai displicente? O pai que não está interessado em educar os seus filhos? Qual é a melhor alternativa para ele? Qual é a alternativa mais fácil? É depositar essa criança num colégio. Não participar da reunião de pais e professores? Não ver a agenda. O pai negligente, ele não faz educação domiciliar. Ele deposita a criança num colégio. Já o pai que faz educação domiciliar, ele muda a vida inteira dele para educar o seu filho. Então, ele tem o maior interesse em que essa educação seja de qualidade. Porque, caso contrário, ele não faria educação domiciliar. Ele depositaria a criança em algum colégio. Perfeito, deputado. Nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação aqui hoje. Uma entrevista bastante esclarecedora. Imagina, sempre à disposição. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando pela TVA ou pelas redes sociais ou pela Rádio AL, continue aí acompanhando as informações do Parlamento. Nós voltamos no próximo Fala, Deputado, com novos entrevistados. Até mais. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Deputado. Muito obrigado, tá? Obrigado pela paciência.